Você vê que tem um papel da mídia nisso daí, assim, agindo de forma inconsciente? Pode dar um desenho para o que você pensa aí? Pode, pode. Não sei se você viu aquele desenho Elementos da Disney. Chegou a ver esse desenho de Elementos? Eu não vi. Elementos é o do Raiva lá? Eu acho. Não, esse é a alegria, eu acho. O Divertidamente que chama isso daí. Divertidamente. O Elementos é um que saiu agora do fogo e da água. Isso, mas eu não vi. Mas eu vi alguma coisa sobre ele que tinha um... A mulher é o fogo. A mulher é o fogo. E o homem é a água. A mulher é o fogo e o homem é a água. Sim. E a mulher, ela fica o tempo inteiro em chama, irritada, sabe, nervosa, explosiva. E o homem quer a água o tempo todo chorando, sabe? O homem só reclama, ele só chora. Ele chora o tempo todo, assim. E a mulher, ela é a forte, assim, sabe? Até é um spoiler, eu não vi ele inteiro, mas eu parei de ver ali na metade. Mas, tipo, no final, assim, cara, é a mulher que venceu. Ela tá indo viajar pra trabalhar. O fogo, a chama, né? A chama. E o cara atrás carregando as malas dela e chorando. E chorando. É o água, velho. É o água. Rodrigão, totalmente proposital, velho. Totalmente proposital, entendeu? A gente vê aí vários filmes aí. Não é de hoje que eu tô falando isso, né? Não é só eu que eu tô falando. Sim. Doutor Estranho aí, né? O filme do super-herói. Quem que ganhou no final lá? Né? O negócio... Doutor Estranho não vi, mano. É, pois é. Mas eu tô te contando que é absurdo, sabe? E vários outros filmes acontecendo a mesma coisa. Eu não fui ver, por exemplo, o filme da Barbie. Né? Mas eu ouvi falar com quem é um idiota no filme da Barbie. Exato. Ele é um idiota. Eu fui parar até no Estadão porque eu critiquei o filme da Barbie. Sério? Eu fui, mano. Eu fui, né? Você foi ver o filme da Barbie? Eu não fui ver. Você não pode falar nada, velho. Você não pode falar nada, velho. Você critica sem ver, velho. Eu falei que eu não vou ver. Ah, tá. Entendeu? Eu falei que eu não ia ver e tal. E o caralho. E aí, o que que eu falei? Eu falei assim, ó. Porque eu não vi o filme. Eu vi as críticas. Isso que você falou aí do Ken e o Caralho A4. Vi de um monte de cara fazendo. O cara que me falou. Eu falei, cara. Filme totalmente feminista. Mulher empoderada. E o caralho. E o cara é que nem um trouxa. Não sei o que. E eu falei. Eu meti uma opinião no meu Insta. De 30 segundos, velho. Falei assim, olha. Se você estivesse indo com uma mulher. E ela foi ver o filme da Barbie. E ela gostou muito do filme. Tá muito. Ficou muito empolgada. Não se relaciona com ela. Porque essa mulher vai te dar problema. Qual que é a mensagem que eu tava passando? Essa mulher comprou a ideia de que ser empoderada é bacana. E que o homem tem que ser trouxa. Eu falei. Toma cuidado com essa mulher. Fui parançadão. Por quê? Porque veja. É o que eu falo. Tipo assim. Toda manobra que você faz pra tentar alertar. Pra tentar ir contra a narrativa. Tá, gente? Você vai tomar pau. Isso que você falou, por exemplo. Eu não sabia que... Eu sabia que tinha uma inversão dos personagens. Mas agora você contou dos elementos e tal. Falei. Cara, desde quando? Que o homem é o cara que chora. E a mulher que é que segura toda a barra e tal. Tipo, desde quando? Entendeu? Então assim. Ai, gente. Mas é só um desenho. Não, negativo. Eu não compro essa ideia. Nenhum desenho, nenhum filme é feito tipo de forma aleatória. O bagulho é 100% pensado, roteirizado. Cada linha de fala. Como vai desenrolar a história. Que músico os caras vão usar. Então assim. Não tem esse negócio que a gente achou bonitinho colocar o homem. Não, não. É proposital. É, assim. Pra mim é só um desenho. Mas eu não quero que meus filhos vejam. Pois é. É isso. Eu não quero que meu filho veja essa porcaria. Não quero. Não quero, pô. Não quero que minha filha veja isso aí. Eu acho que isso pode dar problema pra ela. Se ela começar a pensar desse jeito. Teve muito pai que não levou, né? Teve muito pai que não levou o filho pra ver. Porque sabia dessa narrativa e falou, o meu não vai ver. Ponto. Dane-se. Não vai ver, entendeu? Cara, e que isso é uma outra situação que pra mim é muito complexa. Que é de você não ter o poder mais de falar, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Sabe? Por que que não? Porque eu não gosto dessa ideia. Nossa, você tá fudido. Entendeu? Não, é isso. Você não gosta da ideia? Pô, eu não sou obrigado. Por quê? Cara, eu não gosto dessa ideia. Você quer viver nessa ideia sua, pô, beleza. Vive a sua ideia. Eu não preciso de viver a sua ideia. Entendeu? Como você não precisa de viver a minha. Perfeito. É, o problema é querer te impor a ideia. Hoje é muito foda isso. Se você não concorda com a minha ideia, então você é um idiota. Você é agredido, porra. Você percebe isso? Isso é muito foda também, entendeu? Você tem que aceitar todas as ideias. Porque a ideia de alguém, sei lá, do cinema, e o cara do cinema, sei lá, esse ele é melhor do que eu, não tem que aceitar as ideias de todo mundo. Não tem que achar que tudo tá bonito, que tudo tá bom. Exato, exato. Só que dependendo da ideia, se você não concorda com essa ideia, mano, você vai apanhar de uma forma que como se você fosse um bandido. E isso tá muito foda também, entendeu? Tchau, tchau.